A Junta Freguesia E o papel foi muito residual. Naturalmente, nós, enfim, sugerimos que fosse efetuada, digamos, a colocação de um bloco em granito que estava num espaço que não tinha qualquer valor, qualquer relevo. Demos algum apoio logístico a nível, enfim, digamos, da manutenção deste espaço, embora a maioria, de facto, tenha a ver com o município. Então, perguntaram-nos a opinião sobre a possibilidade de fazerem esta intervenção e, naturalmente, nós entendemos que face àquilo que estava em causa, que é uma homenagem justíssima às padeiras de UL, nós, naturalmente, ficámos muito contentes com isso e, por isso, cá está o resultado daquilo que foi o trabalho de um conjunto vasto de elementos, particularmente a Ana Sousa, o Sr. Presidente da Câmara, enfim, numa série de contactos que fez e, naturalmente, aos funcionários do município que acabaram por, com prata da casa, fazer aquilo que nós cá podemos todos os dois ver e que vai ficar para o futuro. Considera que esta homenagem foi merecida depois do 24º Mercado à Moda Antiga ter sido adiado e, consequentemente, a homenagem que iria ser feita às padeiras? Acho que sim. Acho que, naturalmente, o Mercado à Moda Antiga seria um evento de uma dimensão completamente diferente. Isto é um elemento simbólico daquilo que é uma homenagem simples, mas importante para estas pessoas que trabalham há muitos anos nesta atividade importante para a freguesia e para o Conselho. E, portanto, acho que, havendo este contexto de pandemia, havendo esta dificuldade que nós temos de nos relacionarmos socialmente, fica aqui um marco para o futuro e esse marco é um marco significativo para a vida coletiva de todos nós. Acredita que as padeiras de UL tenham ficado satisfeitas e orgulhosas com esta obra aqui feita? Eu julgo que sim. É mais um momento, naturalmente, que o dia-a-dia que elas têm e o trabalho que fazem e o desenvolvimento que fazem dessa atividade é o maior orgulho delas, seguramente. Isto é um elemento que lembra essa atividade, mas não se esgota aí. E, portanto, eu julgo que é, eu julgo que ficarão naturalmente satisfeitos ou ficaram satisfeitas e, além disso, além do mais, naturalmente, para quem nos visita, é um símbolo que nos projeta naturalmente como freguesia ou projeta o Conselho e, portanto, mais do que a escultura, naturalmente, é o próprio valor gastronómico dos produtos que elas produzem, mas a escultura também é importante. E aí E aí E aí E aí O que é isso?